A CIDADE NO BRASIL Uma comunidade muito expressiva aqui da região do Tapajós O problema é justamente chegar lá, que o dia tá punk hoje Tá começando o período invernoso, o período das chuvas nessa região aqui E a gente tem que obedecer os ditames da natureza Que por exemplo hoje, muito vento, os barcos todos aqui parados E a gente tem que respeitar pra partir em segurança até a comunidade do Parauá Mas eu queria dar um alô pra vocês, que vocês se inscrevessem aqui no canal O Canal Turismo aqui tem proporcionado várias aventuras Mas com o seu apoio A maneira que você tem pra nos apoiar é se inscrevendo no canal Apertando aí no sininho pra receber as nossas atualizações Formimos lá do outro lado do rio Estamos aqui tomando um cafezinho aqui nesse barco Que nos ofereceu um café Isso é muito comum acontecer aqui na região A solidariedade, assim, que tem um barco parado Sempre fomos aqui bem acolhidos Tomamos um café justamente pra dar um tempo Enquanto os nossos pescadores Os dois, o Cláudio e o Sérgio estão pescando De repente pegam alguma coisa pra alegrar o nosso dia Mas o nosso foco é ir na direção da comunidade do Parauá A gente aqui não pegou os peixes que a gente queria Aqui na ponta grande do Capixauã E agora a nossa direção aponta pro Parauá Olha só, todo mundo aqui preparado Todo mundo já devidamente instalado Pra gente fazer o nosso percurso, né? Vamos lá, comandante? Vamos lá Vamos lá Para o ar Depois de cerca de 40 minutos Saindo da ponta grande do Capixauã Nós estamos chegando aqui na comunidade de Parauá E chama a atenção Inclusive, isso aqui é uma solicitação de um internauta, né? Que tem participado lá do canal Turim Aqui do canal Turim aqui E que sugeriu que nós viéssemos aqui Alguém da comunidade fez contato E foi possível E chegando aqui na comunidade do Parauá Pra gente mostrar pra vocês Um pouco dessa riqueza cênica, natural Aqui do Rio Tapajós Tem muitas paisagens boas pra ir Pra ver aí Todas as pessoas que vêm pra cá Se admiro da beleza que tem aqui Legal Você é pescador aqui? Sou pescador Estamos aqui na comunidade do Parauá Você já viu? Já viu muita coisa legal Só que Nós fomos recomendados a Fazer um passeio Olha só Nesse canal aqui Que tá aqui atrás Vamos fazer esse passeio Agora, antes Eu queria Sugerir que você compartilhasse O nosso O nosso canal Olha só que beleza Olha só Finalmente Finalmente O italiano aqui O César Vamos lá Vamos Não tava previsto aqui, pessoal Enquanto isso a gente recomenda Que você compartilhe o canal Sugira pros seus amigos Olha só Peixe não é nada de excepcional O peixe que ele pegou Mas criou aqui uma expectativa Expectativa Olha só Não mostra Não mostra Não mostra Aqui Aqui tem que ter só Preocupação Com as pedras E aí E aí E aí E aí E aí Para tornar essa série possível Nós contamos com o apoio da Max Car Ancora Esportes CR Supermercados Nominal Locadora de Veículos No Hotel Borari Seu nome é Natal? Natal Caetano Mora aqui mesmo na comunidade Ele falou que nós estamos em casa Meu amigo, para quem está com fome Você dizer que nós estamos em casa É correr um perigo muito grande